E agora, mano? Como que faz? Nossa, agora lascou, rapa. É, meus amigos, bora que bora, tamo daquele jeito aqui já na rodovia, mano, acostamento. Então é o seguinte, mano, começando mais um vídeo aqui no canal do Vitinho, demorou meus parceiros, então se você não é inscrito, já se inscreve, e se você não deixou o like ainda, já deixa o seu like, porque tá começando mais um videozão aqui no nosso canal, fechou, rapaziada? Pra você que não me segue no Instagram, já corre lá e me segue, Vitinho da Ana Oficial, daquele jeito, pra gente tá interagindo, fechou, rapa? E, mano, mil desculpas aí por não tá conseguindo postar muitos vídeos, rapaziada, fiquei meio sem tempo pra gravar, mano, muita correria, quem tá, quem conhece aí, tá ligado, quem já acompanha, sabe que eu tenho outros trampos aí por fora, então o canal ficou aí desde sexta-feira sem vídeo, né, mano? Mas vamos voltando aí, aos poucos, tão me esforçando demais, 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 o YouTube também não tá ajudando, mas espero aí que vocês gostem dos conteúdos, então assine a notificação aí, mano, coloca pra receber todas as notificações, mano, porque assim o YouTube te manda todos os vídeos, e também tem que deixar o like, mano, pro YouTube entender que você gosta desse conteúdo, rapaziada. E voltamos daquele jeito, mano, vamos buscar uma carguinha ali, porque nós temos que trabalhar, né, rapa? Então, bora que bora trampar, já tamo aqui com a carreta e o cavalo no estilo, o carro do homem tá como, hein? Olha o carro, será que tá brilhando? Então vamos que vamos daquele jeito, parei aqui pra tá iniciando esse videozão pra vocês, e bora, rapa, hoje eu vou tá passando, mano, dentro de uma favela, rapaziada, passei assim uma vez com o Rick lá no canal dele, e hoje a gente vai tá passando aqui no nosso canal, beleza? Então, bora que bora, vamos lá, vamos ver se a gente consegue passar nessa favela aí, porque na vez que a gente passou, a gente ficou um pouquinho travado lá, mas esse cara rapidão liberou pra gente tá passando, fechou? Então, hoje, caso eu não corte por lá, tenho que dar muita, muita volta mesmo, entendeu, rapaziada? Tipo assim, coisa de uma hora e meia, uma hora e quarenta minutos aí, de atraso, sendo que eu posso cortar ali e perder, tipo, 15, 20 minutinhos, tá ligado? Porque, mano, a favela ali é grande, o lugar que tem que fazer retorno é longe, então, mano, vamos passar ali mesmo, tranquilidade, vamos na manha, a gente vai ali passando ali, nem que demore meia horinha ali, melhor que perder uma hora e meia, né, rapa? Por aí, mano, então a gente vai tá com esse tempo todo pra tá perdendo. E no videozão de hoje vai ser sozinho mesmo, rapaziada, vamos gravar aí, rapidão, porque também todo mundo tem compromisso, né, rapa? Então, vamos aí no... de acordo com o que dá, espero que vocês gostem do mesmo jeito. 103, eu já tô pensando, mano, pra gente pegar outro caminhão aí, certo, rapaziada? Pegar outro caminhãozinho aí, é, vou me desfazer desses que eu tenho, já enjoei, tá ligado? Eu já enjoei aí, quero desfazer, então a gente vai, vou tá indo atrás de uns caminhão novo, fechou, rapa? Porque já faz muito tempo também, faz muito tempo já que eu tô com esses caminhão aqui, tá ligado? E daí eu já, já dei aquela enjoada, né, rapaziada? Vamos de marcha, trampar pra gente tá negociando esses e tá pegando outros, né, meus parceiros? Eu acho que... será que eu errei a rua ali, mano? Se pá, hein, meus parceiros? Acho que não, acho que bem desse aqui. Eu vim interagindo com vocês aqui, meti o louco, mas eu acho que é nessa rua aqui, mano. É nessa daqui mesmo. Já desce aqui a pontezinha. E como? Já pega tuchando. Não tá vendo ninguém. Mano, vamos acelerar? Tem que ficar andando atrás de uns caras desses aqui também, é tenso. Aí, aí, presinha aí. Quem deram eu colar nessa aqui, hein. Mas hoje a viagem vai ser longa e distante. Vamos daqui. Bora que bora. Trapassar mais um condenado. Daquele jeito, Tóviski. E macho e urso, né, meus parceiros? Camelzinho que tá descarregado, mas tá devagar, hein. Naquela tuchada mesmo. O xoxêga tá esgoelando agora. Ele tá doido. Favelinha já é ali em cima, mano. Depois daquele dinossauro ali, ó. Tá ali em cima. É... A gente já vira direito. Nem vou ultrapassar esse cara, né. Porque já é aqui também. Não compensa, mano. Logo daquele desenho, né. Esse dinossauro aí. Aqui mesmo. Ó. Já é bem aqui, rapa. Mano, favelinha até lá na metade é uma subida. Meu Deus do céu, rapa. Então não vai ter que ir na manha aqui. Inclusive é aqui que eu achei meu 1620 quando roubaram, rapaziada. Deixa o rádio tá chamando aqui. O rádio... Ó, os caras tá chamando igual louco aqui no rádio. Meu Deus do céu. Onde que vamos, rapa? Algo tá louco. Mano, eu quero ver como que não vai fazer pra passar lá em cima nessa... Nessa favela aqui, rapaziada. Essa eu quero ver. Chama. Canal do bebezão. Quem aí assiste bebezão, rapa? Comenta aí, mano. Pichão é da hora, né. Pichão é monstro. Eita. A pancada seca. Então vamos que vamos. Aquela cena... Nós só nós aqui no meio da favela. Ainda bem que não tem nenhum carro parado, mano. Que sorte, rapa. Se não, até nós achar o dono. Se o dono tivesse presente, né. Pra nós tá passando. Ia ser... Eita. Ia ser tenso, né, mano. Imagina um carrinho parado aqui. Mas agora também nós já... Nós já gastamos... É, nós já perdemos aqui umas meia horinha também. E tranquilo. Melhor do que perder uma hora e pouco, né, mano. Atravessando pelo outro lado lá. Cortando aquele caminhozinho tranquilinho. Ixi, Maria, rapaziada. E agora, mano? Como que faz? Nossa, agora lascou, rapa. Deixa o caminho ligado aqui. Nossa, mano. Como que eu vou passar aqui, rapa? Aqui até passa, mas... Não sei, hein. Tem que tirar, pelo menos... Um bagulho desse daqui, rapa. Nossa. Mas o problema é sacar samba aqui, hein. Será que o caminhão passa de largura aqui? Vamos tentar dar uma puxadinha nele pra frente. Nossa, fiquei preso aqui na favela, rapa. Agora moiou, hein. Vamos ver se passa aqui. Ai, vai dar uma pegadinha na porta. Melhor nem passar, rapa. Mano, como que nós vamos tirar agora essa caçamba daqui, rapa? Pra trás eu não consigo voltar, mano. Pra trás é sem chance eu voltar de ré isso aqui tudo, rapa. Nossa senhora, mano. Que B.O., rapaziada. Que B.O., mano. Vamos tentar resolver essa fita aqui agora, né, rapa? Mas é isso, mano. Ficamos preso aqui na favela. De caminhão, rapa. Nossa, pra cá também nós não passamos. Vai ter que tirar aqui também. Vixe, Maria, rapa. Que treta, hein, mano. Não esperava ter esses bagulhos, não. O bagulho tem logo umas barricadas. Mas é isso, rapaziada. Mano, vamos resolver essas paradas aqui. Espero que dê certo, dê tudo certo. Porque não tem como eu voltar de ré até lá embaixo, né, mano? Não tem condições, rapa. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse videozão. Se você gostou, deixa o like se não pode estar fortalecendo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí Tchau.